Oito indígenas foram denunciados pelo Ministério Público Federal por crimes praticados em Benjamim Constan, no Sul, no Benjamim Constan do Sul, uma cidade que fica aqui no norte do Rio Grande do Sul. Detalhes na redação com o chamado. Está aí as imagens, a denúncia, um desdobramento aí dessa investigação, desse processo, pois os indígenas foram presos após uma operação da Polícia Federal em agosto deste ano. Mostramos aqui no SBT Rio Grande a Operação Terra Sem Lei, que cumpriu 14 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão na reserva de Votouro. As investigações começaram em março, depois do assassinato de um indígena dentro dessa reserva. Em maio deste ano, o sobrinho do prefeito da cidade foi morto na região e o próprio prefeito mantido em cárcere privado e também torturado nessas jaulas, nessas celas improvisadas aí. O sobrinho do prefeito foi morto por engano, segundo a Polícia Federal, enquanto passava pela reserva e o prefeito da cidade foi até lá então para tentar buscar explicações, a motivação, tirar satisfações e acabou preso por esses indígenas. Em razão disso, o Ministério Público Federal denunciou os indígenas por homicídio consumado e também tentado, duplamente qualificado, além de cárcere privado, Coelho. Tá certo, Samália. Obrigado pelas informações. Meio de 11 agora, 26 graus a temperatura aqui no Alto do Morro Santa Tereza. Daqui a pouco aqui no SBT Rio Grande.